Boa tarde aí galera do canal, eu sou o Luiz Ricardo do canal Família Silva Silva Hoje vamos estar falando do Monovim B12, beleza galera? Aí galera, Monovim B12 aí, pra quem não conhece aí É um medicamento aí, muito bom aí pra suave aí É... custa cerca aí de 25 a 30 reais Aqui na minha cidade tá 30 reais, né galera? E o Monovim B12 galera, é bom pra fortalecer o galo, tirar a canseira É dar maior sustentabilidade pra sua ave aí Deve ficar um galo mais forte aí Que não tá comendo direito É um galo que não tá se alimentando direito aí Você percebeu aí que ele tá esmagrecendo Que ele tá emagrecendo aí Você já não deixa gravar muito não galera Já vai, já aplica aí um galo acima de 3kg e 1ml Menos, abaixa aí, meio ml A cada 15 a 20 dias Qual é a sua preferência? Né, do jeito, do estado da sua ave aí Beleza galera? E também eu vou estar apresentando aqui pra você também Esse soro aqui Né galera, que eu dou aqui também Misturo ele com o ovo Né, pra dar no bico dos galos Né, esse soro aqui Muito bom também galera Um soro muito bom aí Excelente aí E também aqui galera Vou te apresentar aqui também O mata-bixeira Por que o mata-bixeira? Esses dias aqui no terreno aqui A cachorra pegou minha galinha Né galera, então você tem que ter Né, pra cuidar da sua ave aí Né, o mais rápido possível Pra não deixar gravar Né, não deixar ficar podre Né, então a galinha ali já tá Já tá bem adiantada já Né, então é isso aí galera Você tem que ter aí os medicamentos aí Além do milho aí Da ração aí Né, que você prepara aí pra sua ave Aí você tem que ter esses medicamentos aí Beleza? É, para que você não venha Né, ficar perdendo uma ave aí Porque eu já perdi muita ave aqui galera Desse jeito Né, ficando doente Né, então É isso aí galera Que você tem aí, né Eu uso essa seringa aqui ó Essa pequenininha aqui ó Aí ó Pra poder injetar Né, um ml E um quarto aí Você tá vendo aí ó Então essa é a pequenininha que eu uso E essa outra aqui galera Ela é pra Quando eu misturo aí o Né, o ovo aí no No soro Né, com essa daqui que eu Que eu dou aí pros galos aí Porque ele é maior, né Então galera Você tem que ter os medicamentos aí Aí outra coisa Vou pegar outra ali Você tem que ter aí pra sua ave também galera Aí no seu No seu quintal aí ó Terramicina Né, tem que ter terramicina aí galera Porque Uns tempos atrás aí É, as galinhas Começam a querer ficar ruim Né, e aí eu corri lá galera Comprei terramicina É duas Pazinhas que vem junto Né, em Em três litros de água É duas pazinhas É isso aí galera Mata aí o As doenças da sua galinha aí Você vai ficar aí com o território saudável Aí um amigo meu falou assim Se amar a galinha meu Os galos meus não tá doente Não tá nada doente Você vai esperar ficar doente Né, então você tem que dar Né, de vez em quando aí Eu dou uma vez por mês aqui Em casa aqui Uma vez por mês aí Eu tiro a água das galinhas aí E dou Pra eles Que já é pra evitar né galera Pra você não ficar aí Correndo o risco de perder Os animais aí Beleza Mas é isso aí galera Forte abraço pra vocês aí Aí ó Né Tem que ter a Sua farmacinha aí No seu quintal aí Né, além do Do milho A ração aí você tem que ter Beleza galera Eu sou o Luiz Ricardo Do canal Família Silva Silva Se inscreva aí Compartilhe esse vídeo E um forte abraço pra todos